Olá alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo infantil. Assista agora a um vídeo do Sebrae com o exemplo de algumas crianças que desenvolveram alguns negócios. Boa aula! Hoje veremos um vídeo sobre pequenos empreendedores. Conheça alguns negócios criados por crianças. Texto extraído do site do Sebrae. Seja bem-vindo e seu canal construa uma vida melhor. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e espero que você desfrute dessa jornada. Existe idade certa para começar a empreender? Definitivamente não. Algumas crianças aproveitam a imaginação fértil e conseguem unir brincadeira ao empreendedorismo. Enquanto estão desenhando, brincando ou jogando com os amigos, elas podem encontrar a solução para algum problema do seu dia a dia. E se estiverem imersas em um ambiente que fomenta o empreendedorismo até influenciar a vida de muitas outras pessoas. Ensinar a criança a empreender desde cedo, mesmo a partir de pequenas ideias, é uma forma de prepará-la para o futuro, na medida em que ela aprende a importância do planejamento e da organização para atingir suas metas. Vamos conhecer alguns desses pequenos empreendedores que fizeram suas empresas saírem do papel e alcançaram o sucesso antes mesmo de chegarem à maioridade. Liana Archer é um exemplo de como transformar uma brincadeira em grande negócio. Quando tinha 8 anos de idade, ela começou a misturar energentes e criar produtos para o cabelo, em Nova York, de acordo com uma receita de sua bisavó, Aitiana. No começo, só ela usava os produtos que fazia, mas com o passar do tempo, algumas pessoas próximas da Liana ficaram interessadas nos seus xampus e cremes. Então, ela decidiu aumentar a produção. Atualmente, passados mais de 10 anos, Liana chega a faturar cerca de 500 mil dólares em vendas anualmente. O negócio de Liana's Essentials cresceu tanto que ela teve de envolver mais 8 pessoas no dia a dia na sua empresa. E o próximo passo é se fixar em um espaço próprio. O gosto pela culinária do brasileiro João Camargo começou aos 8 anos de idade, quando ele fez seus primeiros biscoitos. Como boa parte das crianças, João queria comprar um cachorrinho e passou a usar a cozinha a seu favor, vendendo doces. Hoje, sua marca própria, do João, que fundou aos 13 anos de idade, conta com naked cakes e outras sobremesas. O negócio do norte-americano, Cory Neres, surgiu por uma necessidade. Aos 10 anos, o menino estava cansado de esperar o ônibus escolar todos os dias. Resolveu, então, vender cookies para levantar fundos e comprar um carro para que sua mãe pudesse levá-lo ao colégio. Com uma barraquinha em frente à sua casa, em Nova Jersey, iniciou a venda de biscoitos caseiros e 100% naturais por 1 dólar a unidade. Ao participar de um programa de televisão nos Estados Unidos, ganhou o carro de sua mãe e levou 10 mil dólares para investir no seu negócio. Agora, os interessados podem encomendar antecipadamente os cookies pelo seu site e buscar a encomenda no local. Os cookies fazem tanto sucesso que chegam a render 1.000 dólares por fim de semana, abrindo as portas para a própria marca, Mr. Corris. O brasileiro João Pedro Miranda Caldas, proprietário do Mirim, despertou o interesse por uma câmera fotográfica ao se mudar para Paris e tomou gosto pela fotografia. Para passar o tempo, nos primeiros meses morando na cidade de Luz, passou a tirar fotos e vendê-las em seu site. Com essas vendas, aos 13 anos, o garoto conseguiu poupar dinheiro para investir em novos equipamentos e continuar aprimorando seus produtos, que envia aos seus compradores com uma dedicatória especial. João ainda não tem um negócio grande, como os exemplos anteriores, mas já está trilhando seu caminho, fazendo seu hobby e se tornar um empreendimento. A experiência de empreendedorismo é uma grande aliada no processo de aprendizagem. Desenvolvendo e estimulando atividades desse tipo em sala de aula ou em família, o resultado pode ser um futuro de crianças empreendedoras e mais atuantes em suas comunidades. Sabia que a brincadeira pode estimular também o espírito empreendedor dos pequenos? Autonomia, proatividade, capacidade de resolução de problemas, criatividade, trabalho em equipe, empatia. A atitude empreendedora compreende o domínio dessas competências subjetivas, que acabam não ganhando tanta ênfase no currículo escolar quanto deveriam. A brincadeira dá a criança e ao jovem espaço para se expressar sem julgamento. Dessa forma, não há regras do que é certo ou errado, ou do que é socialmente aceitável. Por isso, desenvolve a autoestima e a empatia pelo outro. As situações de fantasia e faz de conta, por exemplo, trabalham a capacidade de lidar com o improviso e de solucionar problemas de maneira criativa, características que os levam a ser pequenos empreendedores. Além disso, o brincar permite que a criança experimente diferentes papéis sociais nos quais o limite é a imaginação. E lembre-se de se inscrever no canal... Muito bem. Agora você vai até o seu material de empreendedorismo, vai ler o texto da página 4 e da página 5, primeiro encontro com o título Enxergando Oportunidades. Depois que você fizer a leitura do texto, você vai até a página 37, vai realizar a atividade 1, 2, 3, depois vai fazer o assunto da página 38. Então você vai fazer a atividade da página 37 até 39 do seu livro de empreendedorismo. Qualquer dúvida, é só nos encontrar no canal da escola ou no WhatsApp. Até a nossa próxima aula. Até a próxima aula.